Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho e estamos aqui na Praia de Pedra do Sal. Para muitos, uma praia muito bonita, para outros uma praia abandonada. Mas ela tem suas particularidades. É uma praia que podemos dizer que ela é dividida, porque existe dois pontos extremos. Tem uma praia que é muito boa para o surf, que é essa praia de mar aberto, de ondas maiores. E outra que é um pouco de mar mais sereno, mais calmo. Esse lado que a gente está aqui, eu quase não tenho feito imagens desse lugar aqui. Mas daqui vai sentido ao porto de Luiz Corrêa. Então esse lado aqui são as imagens que eu estou mostrando para vocês. Tenho feito muitas imagens indo para o Pontal, que é o outro lado do Delta. Mas aqui não, aqui eu estou mostrando para vocês. E aqui, nesse local, você vai ver também muitas usinas eólicas, nessa região aqui da Praia de Pedra do Sal. Essa distância é um pouco mais de 10 quilômetros, tá? Que você vai chegar nesse ponto. E aí eu não vou chegar até o final, mas vou fazer outras imagens mostrando para vocês. E eu mostrei para vocês anteriormente o vídeo, um pouco do descaso, sem limite, da Pedra do Sal. E eu, como parnaibano, mostrando para vocês que existe sim a beleza na praia. O que está faltando é vergonha na cara dos governantes e agitar e melhorar isso aqui, entendeu? E isso eu falo dos dois lados, entendeu? Tanto o Estado como o município são culpados por estar dessa forma, tá? Então, assim, falo abertamente, porque não tenho nada, não tenho cargo político. Então, graças a Deus, eu posso chegar e falar aqui o que eu bem entendi, mostrando como o cidadão parnaibano que eu sou, vejo como é que está hoje, tá? Então, a gente vê muito a imprensa batendo de um lado, a imprensa batendo de outro, mas não tem coragem de chegar e mostrar, independente de qual posição você está. Então, é melhor você fechar os olhos e colocar. Isso aqui já era para estar com um desenvolvimento muito maior, tá? A Pedra do Sal não é para ser a Pedra do Sal de hoje. Eu espero que eu esteja ainda vivo para ver a Pedra do Sal realmente em desenvolvimento, em melhoraias para o turismo de nosso Estado do Piauí, porque só quem ganha é o turismo. E a comunidade da Pedra do Sal também ganha com isso. Então, mostrando aqui para vocês aqui um pouco desse local, tá? Essa região linda que eu vejo, entendeu? Mais esquecida pelo poder público, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do passeio, mostrando as nossas belezas, que ainda continua, ainda belo, o nosso Estado do Piauí e a Pedra do Sal, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.